Fala pessoal, eu sou o DiasGhost e no vídeo de hoje, galera, nós estamos de volta em mais um episódio da nossa série O Super Survival no Divan RPG Aqui nós estamos junto com o Penumbra, o nosso novo cajorrinho, galera Que ele é bem hardcore, né pessoal? E se você curte o Super Survival, galera, não esqueça de deixar o seu like aí debaixo do vídeo Que é super importante pra apoiar o feedback dele, a gente conta muito com o apoio de vocês A gente quem? Eu, o Penumbra, o Midas, a Docinho, o Biscoito, a Bolacha, todo mundo aqui da série, galera, o Bisorão também Então, deixa seu joinha, vamos tentar bater a meta dos 25 likes, eu conto muito com o apoio de vocês, pessoal E vamos pro vídeo de hoje, que eu quero explorar hoje uma nova dimensão também Só que antes de começar tudo, galera, eu queria conversar com vocês uma parada que eu não estou entendendo muito bem Tem os monstros das dimensões, mas por algum motivo, mano, monstro nenhum dá spawn aqui, velho Eu não tô encontrando monstro nenhum Alguém de vocês sabe me dizer por quê? Olha, a dificuldade tá no normal Eu não sei se o modpack tá bugado do Divine RPG ou o que que é, mas... Mano, não aparece monstro nenhum pra mim Tipo assim, quando eu tava jogando a primeira dimensão, quando eu cheguei na primeira dimensão Apareceu alguns monstros, eu enfrentei eles, mas depois não apareceu mais nada, velho Mais absolutamente nada, eu queria entender por quê Ai Ai, tá vendo, cara? Não tem monstro nenhum, velho, aqui Onde estão vocês, monstros? Apareçam! Deixa eu até pra ver aqui, pessoal, se tem minério aqui Provavelmente deve ter algum minério Porque olha só, a gente já conseguiu aqui alguns minérios Pra poder fazer, é, itens novos Quer ver? Olha, a gente pega aqui a crafting table Pam, pam E aí a gente vem aqui e, né, e transforma isso aqui tudo Não, pera Se eu fizer assim Ah, tá, eu faço esses cristais Tá Beleza Tá, eu fiz... Nossa, cara, é muito caro, não dá pra fazer nada com eles Pera Qual que é a receita, galera? Ah, tá, é, um formato de calça, é isso Ah, não vai dar, galera Eu só consegui fazer dois Aí eu poderia Fazer uma espada Com 26 Não, mano, não vale Deixa eu ver aqui, pessoal Vamos ver se eu faço outra coisa Caraca, mano Tem muita armadura Nossa, um arco ia ser legal também Caraca, mas isso aqui é uma espada quebrada? É um phaser É, mas por enquanto eu não tô tendo muita utilidade não, mano Eu vou focar em minério mesmo, cara Eu não tô realmente entendendo, galera Por que não está aparecendo monstro nenhum aqui no Divine RPG? Não é possível, galera Falando sério Isso que tem que tá bugado Não aparece monstro nenhum E eu acho que não fica à noite aqui Não anoitece Porque uma vez eu estava na outra dimensão E eu fui para a nossa base Lá tava à noite Então, tipo assim, no mundo do Minecraft estava à noite E mesmo assim eu não achei monstro nenhum, velho Só sei ficar dentro de caverna Mas eu não sei nem Acho que não tem caverna aqui Deixa eu ver se isso aqui é uma caverna Não Não tem nada, velho Esses lugares aqui, olha Eles são completamente fechados Deixa eu ver se eu tenho uma pá aqui Beleza Olha só Mano, será que tá bugado, galera? Eu realmente Mas tá vendo? É fechado Não tem caverna aqui Eu realmente não sei, galera Eu tô desconfiado que tá bugado Eu vou avançar para outras dimensões E vamos ver, velho Vamos ver se Nas outras, pelo menos, aparece monstro Porque aqui não tem nada ainda É, pessoal Infelizmente Eu vou explorar toda essa dimensão aqui E não vou encontrar o monstro sequer, galera Eu já consegui o tanto de fragmentos que eu consegui É porque é muito fácil eu conseguir esses fragmentos Nesses mundos, pessoal Mas eu queria monstro também, velho Eu tô chateado com isso Nós conseguimos 10 fragmentos E agora eu não sei se o Penumbra vai vir comigo Eu tô com medo de morrer E ele não Cadê ele? Penumbra Ele não me seguiu Ele tá lá em cima, velho Ele não me segue Deixa eu afastar um pouco Vamos ver se ele vai atrás de mim, galera Velho, eu tô me sentindo muito sozinho nessa dimensão Eu acho que é bug, galera Não é possível Eu explorei muitas ilhas Olha lá, velho O cachorro não me segue também Jesus Tá muito bugado E eu atualizei o mod, galera Eu acabei de atualizar ele Pra ter certeza que eu estava Na versão mais recente Da 1.7.10 E tá, cara Já tava antes também Cadê ele? Deixa eu ver se ele tá ali Mano O cachorro não me segue Pessoal Não, sério Eu vou pegar aqui Um monte de terra Eu vou mostrar pra vocês Que ele tá adestrado Eu vou conseguir fazer ele sentar aqui Olha, pera Deixa eu subir aqui de novo Mano, eu não tô entendendo nada Que tá acontecendo com esse Modpack Com esse mod, na verdade Não é um modpack Modpack tá tudo bem Ó Sentou Ficou em pé Sentou ficou em pé Velho Me segue Será que eu vou perder o cachorro? Ah, agora ele tá vindo Pra cá ele vem Inclusive tem até mais horas aqui Deixa eu pegar ele Esse pessoal Por mais que eu já consegui Fazer o portal todo E como vocês podem ver Mesmo A gente tá sozinho Nesse mundo, velho Tá vendo? É muito fácil A gente conseguir Esses fragmentos Pessoal Eles são muito tranquilos De achar mesmo Aqui ó Aqui tem mais É, eu vou focar em ter cristais Desse aqui depois Até pra fazer mais um Desse cristal aqui Mas ok, galera Eu vou dar um barra aqui Olha lá O cachorro parou lá, velho Por que ele não tá me seguindo? Era pra ele tá aqui E se eu não for lá Buscar ele Galera, eu vou perder o penumbra Desculpa Eu vou perder Eu vou dar barra aqui Aqui, olha Barra aqui Ele não vai me seguir Aí, cadê o penumbra? O penumbra não me seguiu, mano O penumbra não me seguiu Porque esse mod é bugado, velho O cachorro não segue a gente Sério Se eu pegar o bolacha Ou o biscoito aqui Ok, vou mostrar pra vocês Deixa eu dar uma comida pra ele Ele não tá aceitando Ó, me segue Aonde eu for O cachorro vai atrás, velho Ele teleporta, tá ligado? Ele vai teleportar, galera Quer ver? Ó, ó Ou não Ou agora tá tudo bugado Pera Eu acho que ele entrou no portal Pera aí, pessoal Deixa eu ver uma coisa Que eu acho que o cachorro Entrou no portal Pera Não, não é possível, velho Ele entrou no portal Não, ok Isso foi um erro de cálculo Entra Ah, meu Deus Isso é um problema Aí, pronto Ele teleportou, galera Pronto Agora eu vou clicar nele Através do portal E não tô conseguindo Droga Eu vou quebrar o portal, galera Vou dar uma quebradinha no portal Tá? Pronto Aí eu vou Eu vou ativar ele de novo Só pra tirar o cachorro daqui Porque o meu outro cachorro Já tá bugado Se esse aqui ficar também Pronto Aí, ele me segue Tá vendo? Aí, maravilha Pronto Eu tenho que botar o cetro lá de novo Mas não tem problema não Ele tá guardado Ele vai me seguir normal, galera Quer ver, ó? Pronto Tá vendo o que ele teleportou? Só que o penumbra não faz isso, galera Então a gente basicamente A gente perdeu o penumbra, pessoal E, pessoal Só pra mostrar pra vocês Olha só Os Cave Clops São monstros Do Divina RPG Eu tô aqui na parte de caverna dos inscritos Porque eu tava gravando a parte Onde eu revelo os oito nomes E olha só que interessante Aqui, ó Tá normal, mano Os monstros tão aqui, tá ligado? É só nas dimensões mesmo Que não aparece nada Será que eles são raros? Super raros Os monstros da dimensão E eu não tô sabendo? Pode ser isso também, né? Às vezes é muito difícil Você conseguir encontrar um monstro Pra você poder enfrentar Mas, sei lá, galera Eu acho que eu viajei muito Pra não encontrar monstro nenhum Então é muito estranho, sim Mas eu não vou ficar reclamando, não Galera, que nós temos muita dimensão Ainda pra explorar Muita coisa pra trubaiar aqui Então, eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer esse portal aqui Do lado desse negócio aqui Sai Ai, ai Esse bicho aqui Eu também acho que é do Divina RPG, galera Só pra mostrar pra vocês que Não Não tem problema nenhum Aparentemente com mod Ou eu acho Sei lá, mano Pode ser que tenha Eu não sei, galera Vamos deixar coladinho Eu acho que vai ficar bonitinho Olha Vamos lá, pessoal Vamos parar pra próxima dimensão Vamos torcer pra dar tudo certo nessa aqui Aparecer monstrinhos Pra gente poder se divertir Não é verdade? Não é verdade? Deixa eu Mas isso que tá me incomodando Aí, ó Olha que bonitinho Os portais tudo junto Cara, legal Tá Vamos pra essa nova dimensão Que eu não faço Menor ideia onde eu vou parar Eu espero que não seja mais o mesmo Eu quero monstros Ah, mano Eu acho que é mais o mesmo, velho Nossa, tá lagado Pera Tá renderizando Ó Aparentemente É a mesma coisa Vamos procurar por minérios, mano Só falta ser mais a mesma coisa, velho Aí eu vou ficar muito irritado Sério, pessoal Vocês que conhecem mais o Divina RPG Me digam Eu preciso de duas coisas Primeiro é saber se tá bugando Eu nem sei qual que é essa dimensão, velho E segundo Se é mais do mesmo Se todas as dimensões são como essa Como as outras duas que a gente já passou Entra Pega alguns minérios E sai fora Porque se for assim Vai ser muito chato, velho Olha lá Tá, essa aqui pelo menos é escura É a noite Mas não tem monstro nenhum, velho Olha lá Eu tô olhando pra lá Não tem monstro Pra lá Não tem monstro Eu vou botar no hard, velho Pra ver se Por favor, gente Aparece Eu quero combate É pra isso que eu criei a série Ai, bugou Lagou de novo Tá, o portal tá ali Nossa, mano Eu vou ter que fazer Qual será que a ilha mais próxima Pra gente poder ir, galera? Eu acho que é aquela ali, né? Tem umas paradas flutuantes ali É, galera Infelizmente Eu estou chegando à conclusão Que é mais do mesmo Ah, tem um caminho pra cá, ó Eu só não achei o minério Dessa dimensão ainda Opa Vem pra cá Pra cá Beleza Passa pela árvore Isso Opa Cara, tá muito lagado E não é uma dimensão Que tem muitas coisas Deixa eu ver aqui, ó Nesse paredão enorme Eu não estou vendo Nenhum minério ainda Eu tenho que ir pra lá Pro lado de lá Mano Não tem nenhum monstro, velho Não Eu acho que eu sou burro É, galera Eu estou caminhando aqui E eu, sem sombra de dúvidas Agora tenho certeza Que isso aqui está bugado Não é possível Só pra confirmar com vocês, pessoal Eu estou no hard Nesse exato momento, tá? Eu mostrei pra vocês Que lá no mundo normal Todos os monstros Estão dando spawn Normalmente Eu lembro que Na primeira viagem Dimensional que eu fiz No primeiro portal lá Para o Éden Eu encontrei monstros Logo no comecinho Assim que eu Fiz a viagem Mas depois disso Eu não encontrei mais nada E isso seguiu Pra próxima dimensão E agora está seguindo Pra essa também E eu não faço a menor ideia Por que, velho? Sério Eu não consegui acreditar Que os monstros Sejam tão raros assim Não ia ter a menor graça, sabe? Você explorar um mundo Onde monstros são raros E... Galera Eu não gosto de usar códigos Aqui No... Na série Mas eu queria mostrar Pra vocês aqui, velho Eu vou usar um código Mano, nem que eu use P.K. Pera só Vou dar um times set 14 mil 14 mil é a noite, galera Então, se você tiver um monstro Ele vai aparecer agora Porque está à noite Tá ligado? Embora não é esse o problema Eu tenho certeza disso Olha isso Olha, não aparece nada, mano Nada, 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 nada Eu estou completamente sozinho aqui Aquilo ali é monstro? Não, é planta Droga Eu achei que fosse Mas é só uma planta, cara E nem minério Eu estou encontrando aqui agora Talvez o minério daqui Seja mais caro Não sei E eu li na Wikipedia, tá, pessoal? Eu estou sempre olhando a Wikipedia Dos mods Packs que eu estou usando E... Era pra ter que... Ele fala de vários monstros Que tem aqui, entendeu? Só que aqui Eu não estou encontrando nada Eu estou simplesmente Caminhando aqui E isso é sem graça Oh, encontramos minério Finalmente encontramos Alguma coisa aqui Esse aqui é mais raro, hein, galera? É o mesmo esquema, galera É o mais do mesmo Porque o divertido É você enfrentar os monstros Que eles dropam Itens que ajudam A você fazer os blocos mais rápido Mas... Não tem monstro nenhum, velho Eu realmente quero provar pra vocês Ou até pra mim mesmo, na verdade Que tem alguma coisa de errado com o mod Que eu vou fazer o seguinte Eu vou mudar para o game mod 1, tá? Me desculpem É só pra eu poder voar Eu sei que vocês não gostam de cheats Normalmente eu falo Eu também não gosto Mas... É só pra eu poder ter certeza, galera Pra eu poder viajar de ilha em ilha Atrás de monstros, ó Não, ali tem minério Mas eu não vou... Eu não vou pegar nada, tá, galera? Eu não vou cheitar pra pegar nada Eu só quero cheitar pra poder viajar pelas ilhas E ter certeza que tem alguma coisa de errado aqui, velho Porque às vezes, por exemplo Ah, às vezes os mobs são raros de aparecer Ok Mas eu... Tá um pouco lagado que tá renderizando Aqui, velho Não aparece nada Não tem sinal de nenhum monstro, mano Vamos vir bem alto aqui, ó Nas ilhas mais altas Era pra até ter unicórnio Pra vocês terem noção, pessoal Era pra ter unicórnio E novamente Estou na dificuldade hard, cara Eu vou até colocar aqui, ó É... Do mob... Game rule Quer ver, ó Game rule Do mob spawning Pera Opa Mob spawning True Embora não é isso, galera Eu acho que não é isso Porque lá no mundo normal Tá dando spawn de monstros normais Até do D.Van RPG, inclusive Que vocês viram matando um ciclope Alguns minutos atrás, tá ligado? E... Tá tudo bugado Cadê meus monstros? Tem uns monstros muito legais, velho Nesse mod Não tá dando É, galera Não tem nada, velho Não tem nada Eu vou explorar a última ilha aqui Se eu não achar nenhum monstro Eu tô desistindo Porque eu não quero, cara Ficar explorando dimensão Que é só Entra, pega minério Sai Entra, pega minério Sai Não ia ser legal isso Tá ligado? É, galera Não tem nada aqui, velho Não tem absolutamente nada Se tivesse pra aparecer algum monstro Ou algum mob pacífico Que também tem os mobs pacíficos Já teria aparecido pelo menos um, velho Mas não Não tem nada aqui É, pessoal Eu peço desculpas Do fundo do meu coração Eu gostaria de apresentar Uma parada muito mais interessante Pra vocês Muito mais divertida Muito mais desafiadora Mas O mod Por algum motivo Não tá ajudando Eu realmente não sei o que aconteceu Galera Só relembrando Não estou no pacífico Usei o Game Watch Pra poder viajar E ver se eu achava alguma coisa E também Atualizei o mod Pra ter certeza Que não era bug Da versão anterior Mas Aparentemente Não é esse o problema Galera Não sei o que tá acontecendo Eu peço desculpas Do fundo do meu coração E nós estamos de volta Aqui na Bate Caverna Dos inscritos Para revelarmos, pessoal Os novos oito participantes Da nossa Bate Caverna E eles são, galera Vamos conferir o nome deles É o André Cunha A Clara Souza Cássia Janis Elisabeth Alwinia Paulo Brito Raimundo Neto Tayla Bárbara E Veriton Albuquerque Se você quiser ter a chance Ter o seu nome Bácaro Que junto com essa galera É muito fácil É muito simples Basta você curtir a fanpage Do canal no Facebook Que é JazzGhost Oficial Eu vou postar esse episódio Lá na fanpage do canal O que você faz? Você clica no botão De compartilhar vídeo Compartilhou Você vai estar automaticamente Concorrendo a ter o seu nome aqui Ok? Então é isso, galera Fico por aqui no vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado De mais uma aventura No Divina RPG Apesar de tá Pra mim tá bugando, velho Deixa nos comentários, galera Eu realmente quero saber Se você sabe o que tá acontecendo Por que não tá aparecendo monstro nenhum E é isso aí, pessoal Deixa seu like Vamos tentar bater a meta dos 25 mil likes Favorita Compartilha o vídeo Pra ajudar a divulgar o canal E você que não é inscrito aqui Cara, se inscreva Pra não perder nenhum vídeo Tamo junto sempre, galera Um grande abraço pra todos vocês Falou e fui Tchau, pessoal Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau